Fala galera que é o Matheus e eu to aqui com o meu primo Vitor pro episódio 2 de Sonic Um Clash, fala ai galera beleza? Esse aqui é o episódio 2 hein galera Que a gente anda com o Sonic é da Monster Que é tipo o lobisomem do Sonic Mas é ele mesmo E isso longe a gente dá esse socão Ó galera repetindo de novo A gente vai deixar o nome ai na descrição do jogo Mas a gente não sabe se tem pra Xbox One, Playstation 2, 3 e 4 tá galera? Que o nosso é Playstation, não, o nosso é Xbox 360 Galera deixa o seu like ai, compartilha, comente o que você achou do vídeo tá? Porque isso apoia a gente a fazer mais vídeos Galera eu tenho, eu vou ensinar um como pra vocês Y, X e X Você dá um chute satânico Ó Matheus vamos tentar fazer aquele desafio lá Mas até morrer duas vezes, pode ser? Porque nessa fase galera Aí vocês arrebentam o like, vocês metem a bicuda nesse like ai galera Eu tenho três chances Porque nessa fase tem o chefão, pra quem não sabe Como é que é o nome do chefão? Eu não sei o nome dele, mas ele é muito grande Muito Por isso que a gente tem um escudo Qual que é o escudo? Mostra É esse daqui ó, só para essas bolinhas verdes ai Olha, a gente faz sim, aperta LB e faz o escudo Controle E galera eu tenho que ir muito rápido Nesse episódio galera, vai ter a parte 1 e a parte 2 Porque eu não sei se vai dar pra gravar tudo num vídeo só E a gente não gosta de vídeo muito longo É verdade Até uns 5, 6 minutos É, sei Galera, a gente não sabe Sério, vou repetir de novo Eu não sei Pra ficar bem claro galera Pra ficar muito claro Que a gente, que eu e meu primo aqui A gente não sabe se vai conseguir gravar a parte 2 tudo nesse episódio Porque tem um chefão, então A parte toda em um episódio Então, não sabendo Se conseguir vai ser melhor ainda A gente vai deixar o nome do jogo ai na descrição, beleza? Se vocês quiserem uma outra série de qualquer jogo Põe qualquer jogo ai que a gente vai tentar ai Comprar esse jogo Pra fazer uma minissérie também pra vocês, beleza? A gente vai tentar zerar esse jogo aqui Mas ai, vocês tem que deixar o like né Matheus? Compartilha com seus amigos ai Por favor galera Fala pra eles assistirem Segundo vídeo do nosso canal aqui Vamos tentar Compartilhar pra todos os amigos Se você tem um amigo que tem esse joguinho aqui E tem Xbox 360 Manda pra ele ai Vai que ele não sabe passar dessa fase E é muito difícil Aqui a gente dá dica também De como dar combo nos caras né Matheus? E eu E eu aqui com meu primo Vitor Quando a gente Se a gente conseguir zerar o jogo A gente vai mostrar como ganhar todos os solzinhos Solzinho, lua que aparece Na verdade Vitor? É Eu não conheço muito esse Sonic ai Que parece um lobo Lobisomem Explica mais dele Matheus Ele, ele é um Sonic de noite O Doutor Eggman pegou o Sonic É tipo um Sonic do mal? Não, ele é do bem Só que Ele é a mesma coisa Só que ele é mais forte E ele bate, sabe? Sem dar gelo Ele mexeu Vocês podem achar que eu tô exagerando aqui De ficar subindo aqui Perdendo Só que isso aqui é difícil, hein? É aí galera Boa, conseguiu Vai, agora sai Agora tem que tentar sair Que é muito difícil sair isso aqui também Eita Aí Conseguiu galera Se o Matheus conseguir morrer até Três vezes Arrebenta esse like Mete a bicuda nesse like aí galera Mande pra sua tia Pro sua avó Pro seus amigos Pro seu cachorro Pro seu gato Pra todo mundo E galera Já tô Vai Tem uma parte Que você consegue Quebrar Portas Com os Então Só deixando claro aí Se você não achar um lugar É por um motivo Eita E você consegue pegar esses bichinhos pequenininhos, olha Pra atacar nos mais grandes É tipo uma bomba, né? Não, eles são Você rebenta eles Quando eles vão te rebentar Você rebenta eles também Você pega eles Parece que tem um bicho aí maior É, mas tem um Mas o chefão de enfrentar É três mil vezes maior Ele é muito grande Vocês vão ver quando chegar a hora Nesse episódio ou no próximo Bom galera Eu acho que a gente já pode finalizar por aqui, né Matheus? É, e a gente Faz a parte Dois Até talvez a parte três Beleza, galera? Olha, galera Você viu ali que eu já peguei um solzinho Você Só pra demonstrar Que a gente Consegue quebrar a porta de madeira De tipo Mais coisas E é isso aí o vídeo, galera Dá um tchau, Matheus Tchau, falou Falou, galera Até o próximo episódio O próximo episódio É a continuação da parte dois, hein?